O Rio tem cor, O Rio tem Copacabana, Ipanema e Praia do Pontal, Recife tem boa viagem, mas nem se compara numa nada igual. São Paulo tem o Guarujá, Maceió a Praia do Francês, A mais bela em Salvador, Vinícius já cantou e eu canto pra você. Valeu, minha senhora Terezinha! Livrai-me dessa mulher! Essa mulher me livrai dela! Ita, Ita, Itapuã! Ita, 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 Itapuã!